Música Fala galera do Youtube, eu sou o Natusha Black e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje pessoal, eu vou tá fazendo uma missão bem top aqui, na verdade eu vou tá fazendo uma missão de domagem aqui né Vou tá domando um trike, um troncerato, vou tá domando ele que eu tô precisando dele muito Pra tá formando aquela fruta narcótica, essa frutinha aqui ó Isso daqui, a barra entorpecente, barra entorpecente, eu acho que é assim que se pronuncia Vou tá precisando do trike né, que ele farmou muitas frutas e com isso ele vai tá formando isso pra mim Que eu vou tá precisando né, pra tá domando outros dinos Esse daqui é meu raptor, esse daqui é aquele novo lá, que tava nascendo Que era bebê do vídeo passado E esse daqui também, esses dois Eu comprei uma coleira pra eles, esse daqui tem coleira E... Esse daqui tem coleira Na verdade eu confundi O que é... no vídeo passado é o de cada canto O que tava com coleira foi o que eu coloquei depois dele Deixa eu ver se... Achei isso mesmo Então pessoal, deixa eu tá... ó Pra você estar domando um trike, assim Você tem que tá no level pelo menos level 22 Pra tá domando ele, assim, tipo assim, bem top, bem mais fácil Porque o entorpecente é level 6 A flecha vocês vão tá achando em level 7, né E a flecha narcótico Vocês só vão tá liberando o level 21 Mas vocês também podem tá domando um level 6 aí com... Ó, pode tá domando com level 2, né Aí é bem difícil com esse porrete aqui, ó Isso aí é bem difícil Eu nunca vi alguém domando assim sem mod, não sei E... um jeito, assim... Não tão perigoso com... Quanto... com... O porrete ali, né Com o badog Mas só que precisa de muita pedra e... Deixa o personagem mais leve, mais pesado, né Então pessoal, eu vou tá domando um trike hoje Isso daqui não, que tá muito perto da minha base, né Pra não caça com fusão aqui Deixa eu ver o que eu vou tá precisando aqui Deixa eu ver o tema que eu vou usar Eu já peguei Ah, eu já peguei os narcóticos que tinha aqui, então Deixa eu... Criar aqui, né Eu tô com o badog Eu com o badog Eu tô com o arco aqui Esse arco é de... 200 de dano, deixa eu ver 253 de dano Então vai tá... Vai tá me ajudando muito aí Eu... Eu consegui enfiar com... Na missão do Dilo Tem aí no canal aí Vou tá procurando na série A Vocês podem achar Então eu vou tá fazendo aqui Vou ter que tá... Deixa eu ver quantos na corte... Na... Na corte que eu tenho 44 44, né Eu vou tá criando Eu vou tá fazendo 44 flechas Pronto 44 flechas Eu vou tá indo com... Um raptor aqui Agora eu não sei com qual, né Eu vou tá escolhendo um Sim, pessoal Se você quiser eu posso tá domando aí Com o badog, né No próximo vídeo aí Ou com a cravícula Nunca tentei Deve ser difícil Bem difícil Eu acho que nem ia conseguir mesmo, né Mas... É... Eu tô planejando um vídeo aí O projeto do Manu... Escorpião Pro Manu Escorpio Então eu vou tá escolhendo Minha mãe mandou Eu escolher Esse daqui Ah não Muito fraco Hum... Level 100 Level 70 Minha mãe mandou Eu escolhi Esse daqui Vou com tudo Vou com ele Na missão Pra Domar esse strike Aqui, né E aí Ele tá sem casa Ele tá com fome Deixa eu ver Ele tá com fome Mas também Não tá com tanto Vamos tá fazendo Aqui a flecha Narcótico Já tá preparado, né Já já preparado Aqui Enquanto isso Vamos atrás De um strike Se você não tiver Uma montagem Você pode tá Tipo Tentando derrubar ele De um lugar alto Vocês Aqui Vocês podem ficar Tipo de um lugar alto E o strike Em um lugar baixo Pode tentar fazer Pode estar Tentando fazer isso Com qualquer dino, né Menos com o brotão Eu acho que o brotão Também dá Mas no lugar mais alto Ah, lá pra lá Não vai ter strike, não Então vamos mais pra cá Deixa eu ver se eu acho Alguma... Eita Um groto Colocou ali Coisa ali Lá pra baixo Eu não vou não Lá tem um reptor alfa Que ainda Não decidi enfrentar ele Tô com... Sei de perder meus reptor ainda, né Ah, velho Só A linha ali, ó Sai daqui Não vai que eu cai lá embaixo Não vai ter white por aqui Ah, eu vou tomar aquele lá mesmo Ah, tem um kit Deixa eu ver se eu tiver Se não tivesse ia tomar aquele lá que tava perto Level 45 Eu acho que já serve já, né Eu vou pano aí lá pra frente Eu dou um level mais alto Eu vou tomar ele... Eu vou derrubar ele daqui de cima, pessoal Calma aí Não Eu acho que eu fiz um burro Eita Sai daqui Socorro Tá vindo atrás Cadê ele? Ah, tá ali Ficou preso Ficou preso Ó, você não vem me atrapalhar, não Ou, velho Aquele bicho atrapalhar é demais, velho Aqui, o trike Vai pra onde, meu parceiro? Volta aqui Volta, vem Deixa eu derrubar ele Ah, já caiu Já? Ah, não, velho Isso aí quer ser mais difícil Sim, brincadeira nenhuma, pessoal Pensei que assim, mais difícil, velho Foi muito fácil derrubar esse trike Deixa eu dar frutinha Ele come essa fruta aqui, ó Não Na verdade, qualquer uma Tirando essa peça aqui Que é de torpecente, né E essa daqui Ele também não come, né Tirando essas duas aí As outras frutas Ele come tudo Frutas, pessoal Deixa eu ver aqui A fome dele é muito alta, velho Vai demorar Eu acho que eu vou deixar ele aqui Vou atrás de outro trike aqui Se eu achar um level mais alto Sei lá Um level 60 pra ele 50 Tirando aquele lá da base, né Que eu não Pretendo domar ele lá Depois eu posso tentar domar Sentar domar ele aí Mas se você quiser pessoal Eu posso estar Domando trike Ou outro dinho aí, né Com badog É com badog Sempre no início Quando você Sempre no início Quando você joga offline Se você tiver assistindo aí Um vídeo Você pode estar ganhando BP do badog E é bem útil Logo no início, né Que dá muito dano E o topo é muito mais alto Tem vez que ele é Muito mais alto Do que o do arco Então Deixa eu ver Vira Ah meu rap Tô muito lento pra virar, velho Aí Eu já podia pegar esse aqui, né Vou pegar não É melhor começar a domesticação Logo daquele trike, velho Vai que eu venho um dinho E mata ele, né Elimina ele no mapa Então vou estar pegando mais fruta aqui Porque eu tenho pouca fruta E eu não pretendo voltar na minha bata Que tá muito Não, não tá longe Mas também não tá perto Eu não quis dizer que tava longe Não tava longe antes Mas agora também não tá perto, né Então deixa eu estar cantando as frutas aqui Eu comprei essa tinta aí Do meu personagem Ficou bem top Comprei aqui Foi bem barato Eu tinha juntado bastante ambi E o colar eu comprei Na promoção Quando aparecer aqui no canto Aqui na promoção Aí eu comprei Escola que eu comprei Ele custa 25 diamantes Eu comprei ele por 15 E a skin do personagem Deixa eu ver Aqui em aceleratórios Aqui Eu comprei Cadê? Ah não tá aparecendo Deixa eu ver Ah Aqui É 25 amber 25 amber Pra comprar Essa tinta aqui Pra tá personalizando O O personagem Pra vocês Depois que vocês Comprar aí Se você tiver comprado E quiser personalizar Vai tá assim, ó Vai tá aqui embaixo É só você pegar Calma Pegar E arrastar Pra esse negocinho aqui Do personagem E pronto Vai tá pintado Deixa eu tá coletando Mais fruta aqui Ó Eu tenho Um 3 balme lá Mas eu não vou Tá usando Pra domar ele Que eu Quero tá Domando Tá usando Pra tá Domando Dino mais Tipo assim Um Dino mais É Feroz Mais brabo Tipo Um Spino Rex Um Giga Não sei Se um balme De 10x E a da pra Domar um Giga Então Deixa eu dar Logo A fruta Pra ele Aqui Cadê? Ali Pronto Vai demorar Pessoal Então Depois eu Voltei galera Estou aqui Em cima Do meu Repto Como você pode Tá vendo Aí Já tá Domando Já o Track Já tá 97% Demorou Um Bastante Não demorou Muito Mas demorou Um pouco Aí Até As frutas Entorpecentes Que eu tive Que dar Pra ele Quase Acabou Todas Deixa eu Ver Ele Libera A cela Do Track Deixa eu Ver Aqui Aqui Level 16 Liberando Level 16 Pronto Eu virei Aqui Pra fazer A cela Do Track Cadê De couro Na minha Base Tem couro Então Bora Esperar Tá domando Aqui Track Já tá Domando Já Aí Domou Opa Garoto Que lindo Ó Pegou Level Quanto 65 Tá vendo Level 45 Bora levar ele Pra base Lá eu faço A cela Ele Ele vai Tá ajudando Muito Pra eu Tá Ah é Meio Lerdinho Pra eu Tá Pegando Mais Frutas Aí Narcóticos E Outras Frutas Aí Então Vamos Tá Levando Ele Pra base Em breve Em breve Eu Vou Tá Domando Mais Aí Sim Pessoal Sobre O Serve Eu Tô Jogando No Serve Lá Só Que O Agora Serve PVX E O Nome Vocês Podem Colocar BR Mania Que Vai Aparecer Mas O Nome Agora É Deixa Eu Ver Se Me Lembro Brasil Arq Brasil Aí Vai Tá Lá Arq Brasil Mania Aparece BR Mania PVX Se Você Estiver Colocando Só BR Mania Lá O Serve Vai Tá Aparecendo Aí Vocês Podem Tá Entrando Lá Pra Não Jogar Minha base Minha base Já 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 Vou Tá Mostrando Pra Vocês Onde É Minha base Eita Cadê o Track Se Perdeu No Caminho Nossa Eita Ah Não Se Ele Caiu Lá Embaixo Ah Ainda Bem Que Ele Não Caiu Lá Olha Ele Aqui Que Que Susto Tu Me Deu Trike Vamos Me Segue Agora Direito Ele É Me Lerdo Tinha que Domar Um Level Bem Alto Da Próxima Vida Domar Um Level Mais Alto Velho Se Se Eu Domei Aquele Era Level 45 65 Esse Daquilo Deve Pro Level 130 Por Aí Não Sei Vamo 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 Meu filho Tem que fazer Sua cela Ainda Tá vindo Ali pessoal Onde tá Aquele Brontos Ali Onde tá Esse Coisa Aqui Minha base Lá no Serve Tá Aqui Nesse Lugar Nesse Local Aqui Aqui Tem uma Base De palha É Minha E na Parte Da Água Também Tem uma Base De palha Que Também É Minha Já Tem Uns Integrantes Lá Então Na Minha Tribo Tem 4 Vagas Parece Na Minha Tribu Tem Então Se Vocês Quiver Tá Entrando Lá Ainda Tem Vaga Ainda Show Ora Rex Rex Botar O Nome De O Raptor De Rex Cadê Doutor Rike E Pagar O Tua Não Tá Calma Aí Deixa eu Estar Colocando Em Primeira Pessoa Aqui E Ali Aí Pronto Vamos Estar Pegando Coro Aqui Para Estar Fazendo A Sela Dele Agora Mesmo Pessoal Já Aqui Eu Tenho Bastante Coro Guardado Ah Vamos Logo Pegar Tudo Logo Sela De Trice De Trice Pronto Só Já Tá Fazendo Já Já Vou Tá Colocando Ele Aqui Raptor Eu Teu Concepto 1 2 3 4 5 Raptor É E Um Trice E Undigo E Alguns Dudu Então Já Vamos Tá Colocando A Sela Nele Aqui Pronto Torra Aí Garoto Top Ele Pega Ah Ele Pega Não O Melhor É Isso Aqui Ele Pega Muita Palha Galera Esse 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 golpe Que ele Dá Aqui Pega Muita Palha Madeira Também Aqui Vem Cansou Ah Ele Cansa Rápido Demais Mas Eu Vou Estar Dombando Level Mais Alto É Isso Eu Também Quero Dombar Aquele Dino Que serve Como Ônibus Acho Ele Bem Legal Também E Depois Vou Estar Dombando Um Dos Dino Que Eu Mais Gosto A Tapegera Para Quem Não Sabe Um Dos Dino Que Mais Gosto Do Ark Um Dos Mais Top Também Eita Matei Um Dudu Ali Opa Para Peguei De Tudo Ó Bora Mais Uma Mais Uma Mais Uma Aí Ó Ó Aí Peguei Um Deixa Eu Vê Ah Peguei Mil Rapaz Vem 1065 De Palha Vé 196 De Madeira Tudo Isso E De Fruta Peguei Bastante Fruta Aí Pessoal Estão Vendo Aí Aqui Ó Ele Pega Muita Rapaz Ele Pega Essa Cenoura Que Também É Rara Assim Ela Vem Nesses 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 Matos Aqui Mas É Bem Raro De Vim Então Com Trike Também Vai Estar Me Ajudando Enquanto Eu Não Faço Coisa De Plantação Bora Ainda 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 Bem Que Ele O O Peso Dele Aqui É Bem Alto Dá Para Estar Pegando Muitas Coisas Aqui Né Aí Se Você Estiver Level Baixo Se não Tivesse Ali Domar Ele Pode Estar Servindo Também Como Como É Como É Como é que Pode Falar Aqui Agora Alguma coisa Que pode Estar Transportando Aí Nesses Seus Intens Caso Se Você Estiver Com Muita Coisa Você Pode Usar Ele Como Armazenamento Dos Seus Intens Aí Para Estar Ajudando Mais Eu Peguei Muita Madeira Vou Guardar Ali Ficou Pesado Vou Tocar Essas Pedras Para Lá Pronto Já Vou Guardar Aqui Top Zera Vou Guardar Aqui Mesmo Bora Para Lá Para Lá Também E Você Vai Também É Isso Pessoal Era Vou Domar Mais Alguns Strike Eu Acho Que Vou Estar Postando Vídeo Também Né Domingos Outros Strike Vou Estar Tentando Domar O Dino Se Rapaz Se Conseguir Domar O Dino Na Na Coisinha Lá No Taco De Madeira Vou Estar Trazendo O Vídeo Com Isso Aqui Ó Com Isso Aqui Ó Taco De Madeira Se Eu Conseguir Domar Um Dino Com Esse Taco De Madeira Vou Estar Gravando É Claro Eu Vou Trazer Aqui No Canal T Tom Tom Calma Vou Estar Trazendo Aqui No Canal E Minha Base Pessoal Lá No Online Minha Base Lá No Online No Server É Aqui Ó Onde Você Está Vendo Aqui Onde Tem A Forja Onde Tem Essas Coisinhas De Palha Aqui Aqui Tem Uma Base Nessa Parte Aqui Onde Tem Esse Outro Track Aqui Não Mais Escritos Lá Na Minha Base Também Já É Da Da Tribo Já Então Se Você Quiser Tá Entrando Lá No Serve Pode Tá Entrando Lá Que Eu Vou Tá Chamando Vocês Para Tribo E A Tribo Caso Se Encher Eu Vou Tá Criando Aliança Deixa Eu Tá Colocando Aqui Aqui Pronto 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 É Aí Eita Deixa eu ver Se ficou Top Que lindo Que imagem Foda Esse vai Entra Pra capa Mas Depois Eu vejo Isso Eita Tem um Barulho Aqui Rapaz Um Barulho Muito Alto Então Não Ligue Se Barulho Externo No Fundo É Isso Pessoal Esse Foi O Vídeo Até O Próximo Vídeo Falou E Fui Fique Aí Veja o Próximo Vídeo Caso Se você Já Viu Todos Os Vídeos Tem Vídeo No Canal Bastante Vídeo Você Pode Tá Vendo Eu Vou Estar Postando Vídeo Você Já Sabe O Dia Caso Eu Não Sei O Horário Direito Que Fui